Diretamente, restaura o nosso pai Acordar de manhã, agradeço o dia de vida Peço paz e progresso, que Deus pode cuidar da família Para eu permanecer no meu corpo, ir atrás e buscar o suspeito Pão na mesa, geladeira, falta, isso tudo que eu sempre almejo Deus me livra de todo sufoco, todo mal, olhando de toda inveja Caminhando, vou sempre orando, mas eu tenho fé que a vida era ressalta Sei que meu carrinho é lá pro lado, das duas direita, mas nada é difícil Vou trilhando, em seguida, deixa que a inveja gaste Adeus, sei que minha estrela vai brilhar, o senhor vai me abençoar Casa com a coroa, é lá na vida boa, sempre a descansa Adeus, sei que minha estrela vai brilhar